Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Marulongames e eu vou estar fazendo aqui um detonado do sanatório, que também é um slender acho que foi o segundo slender que saiu depois da floresta, não tenho certeza e... foda-se também esse aqui, ele não é tão difícil que nem o alimentar dos ursos mas você também tem que fugir do lugar quando você coleta as oito páginas no caso o outro era um urso aqui eu vou aconselhar você sempre estar correndo um pouquinho e eu acho bom sempre estar com a luz apagada, mais para o final do jogo é... siga o mesmo caminho que eu vou fazer aqui, normal estratégia aqui é simples, o mapa não é tão difícil apesar que eu não gosto muito desses slender diferentes aqui mas os mapas, os lugares são até que legalzinhos então vamos lá musiquinha normal por enquanto estratégia meia On esse show eu tô aqui eu tô aqui é uma ofensa Mas vou virar aqui E vou parar Vou parar Vamos lá aqui Acho que ainda está calminho o negócio aqui Então o negócio é você se mandar reto Até você achar um quarto Vamos virar a direita Isso Seis, puto, seis agora é foda Não Foda no caso Isso, sete Puta que pariu Ai, o som está alto aqui Agora não dá para baixar Vai, fodeu Não vou baixar o mundo Tá bom Ai, caralho É aqui Está a última folha Última folha, beleza Vamos pegar essa porra e ir embora Vamos embora Agora é só escapar essa porra, caralho Vambora Isso aí Isso aí, Zeno Fique por aí Não enche o saco Fique de bofo Fique de bofo Ai, beleza Ai, por mais que ele não fique na frente do meu caminho Aquele sempre faz dessa Fique de bofo Fique de bofo Ai, nossa Estou no final já Está tranquilo Se não apareceu, não aparece mais Isso aí Então está aí pessoal Fechado o sanatório Versão 1.4 Vou deixar aí para download Então Até o próximo vídeo